Salve rapaziada, muito bom dia, vocês podem estar me estranhando de regata que chegou essa regata iradíssima do Philadelphia 76ers de Joel Embiid e eu falei, pô, vou fazer vídeo com ela mesmo e é isso, tamo junto. Esse vídeo é com uma intenção de explicar pra vocês alguns pontos e trazer alguns nomes também de oportunidades de mercado, né? O Alexandre Matos, ele se referiu que o Atlético agora só vai entrar em oportunidades de mercado pra acabar reforçando equipe, oportunidades de jogadores que não vivem um momento de alta, jogadores que não são imprescindíveis pros seus clubes, mas jogadores que podem ajudar o Atlético numa mudança de rota, numa mudança de clube, numa mudança de contexto. Às vezes estão desgastados demais com a torcida, às vezes não encaixaram naquele clube, sabe? Eu acho que existem vários casos ali de situações de mercado que a gente tem que entender e já que o Atlético só vai olhar pra situações de mercado, a gente precisa se adaptar ao que o clube vai buscar, certo? Então eu separei 10 nomes de jogadores que têm um contrato terminando, de jogadores que não vêm sendo utilizados pelos seus respectivos clubes do Brasil e alguns nomes até de fora do Brasil, que eu acho que de alguma maneira podem agregar o time do Atlético. Vou pedir o like, vou pedir pra você se inscrever no canal e principalmente, se você puder, aponta seu celular pra SQR Code e faz com que a gente tenha uma relação mais próxima. Deixa uma contribuiçãozinha aí pra eu tomar uma cerveja essa semana. É muito incômodo? Pra eu ir pro samba, pô, pagar o samba, samba é 30 conto, né? Você pode dar essa moral? Você pode dar essa ajuda? Você gosta de mim? Então me ajuda aí ao samba. É seguinte, rapaziada, então eu vou mostrar o nome pra vocês, a fotinho vai passando e a gente vai pontuando cada nome. Lembrando que esse canal e esse vídeo é patrocinado tanto pela KTO quanto pela United Gym, a melhor academia de Curitiba. O link tá aqui embaixo. Procure a United, beleza? É, vamos lá, pros nomes, opa, entrei na cena errada, como usa aqui no OBS, né? Quem usa o OBS sabe o que eu tô falando, existe algo chamado cena. E esse primeiro nome, véio, é um nome que eu particularmente adoro, tá ligado? Que é o nome de Johan, do Atlético Mineiro. O jogador já se declarou insatisfeito, é um jogador que é um dos principais alvos da torcida, acho que nunca teve um momento de tanto brilho no Galo, mas ajudou o Galo, ajudou o Palmeiras, ajudou o Bragantino. Acho que é um jogador com boa técnica, é um jogador com boa dinâmica, sabe? Se você me perguntar em nível de jogador, eu acho até superior ao Vitor Bueno, tem boa batida de fora da área, é um jogador criativo, sabe? Então, assim, acho que o Johan chegaria no Atlético e de alguma maneira ajudaria, sabe? Acho que o Johan chegaria no Atlético e seria uma peça a mais nesse setor criativo que a gente sabe, que a gente precisa de um nome mais pronto ali pra substituir o Vitor Bueno ou o Terence. E lembrando, o próprio caso do Terence, né? Um jogador que não tinha dado tão certo no Galo, acabou que chegou no Atlético e acabou voando. Hoje é um ídolo do clube, é um jogador com uma história belíssima no Atlético, então é um nome que eu gostaria de ver. Não acho que financeiramente esteja fora da realidade do clube como um todo, sabe? Vamos pro segundo nome, que foi um cara que eu acompanhei, tá? Pra quem não sabe, pelo jornal Lance, eu acompanhei muitos e muitos jogos do Marrone. Cheguei a participar de entrevistas coletivas que o Marrone, ele tava participando na época do Vasco. O Marrone é um cara alto, de boa força, de boa explosão. No Fluminense do Fernando Diniz, eu não sei se as dinâmicas do time não ajudaram, mas tanto no Galo, quando ele foi vendido pra Dinamarca, quanto no Vasco, eu acho que foi um jogador que deu uma boa resposta. Ainda muito jovem, parece que não é uma opção do Fernando Diniz pra temporada. Eu vou confessar pra vocês que eu acharia uma excelente opção, tanto pro comando do ataque, numa possível saída do Vitor Roque, quanto pra jogar pelo meio, jogar pelo lado. O Marrone, ele tem essa possibilidade de ser um jogador muito versátil, né? Um jogador que se encaixa em vários setores. Esse aqui também, eu sou amarradaço, mano. Sou amarradaço, aço, aço, aço. Moisés do Fortaleza. O Moisés é um dos caras que tem um dos melhores dribles do futebol brasileiro. É um jogador que dribla curto, dribla fácil, dribla bem. E é um jogador, bicho, que assim, não vem sendo utilizado pelo Voivoda. Mas não é porque ele é ruim. É porque ele é um ponta e o Fortaleza não joga com pontas. O Fortaleza, ele acaba jogando com alas. Eu acho que o Moisés resolveria alguns problemas. E é esse cara da aceleração. E é esse cara do um contra um. É esse cara que vai buscar o fundo. É esse cara que vai quebrar o sistema ali a partir do drible e da habilidade. É muito habilidoso. Não finaliza tão bem e tudo mais. Toma algumas decisões erradas. Mas eu acho que compensa com o volume que ele gera de jogo, sabe? Então, é mais um nome que se eu fosse a diretoria do Atlético, eu olharia com muito carinho. Porque esse sim, eu acho que é muito compatível ao que a gente tem em relação à necessidade. Sabe? A gente precisa de um ponta com a característica do Moisés. E eu acho que o Moisés é um cara que chega e agrega. Sabe? Chegaria e agregaria. E também, em questão de valores, acho extremamente acessível. Aí você vai pra mais um nome agora de uma posição um pouquinho diferente. A gente só tinha falado de jogadores mais de frente. Mas a gente também já tinha pontuado que o Atlético é um clube que deveria olhar pra essa cabeça de área. Pra entregar um substituto ao Fernandinho com mais características. E o Vitor Cantilho é um jogador que já foi muito pedido pela torcida do Atlético desde os tempos de Bruno Guimarães. Aí o substituto Hidal pro Guimarães. Substituto Hidal pro Guimarães. Acabou vindo pro Corinthians, se eu não me engano, um pedido do próprio Thiago Nunes. Mas não deu certo no Corinthians. Teve momentos melhores, momentos piores. Mas eu acho que, de maneira geral, não foi o jogador que acabou se destacando pelo Corinthians. E é uma peça que eu acho que pode dar um pouquinho mais de qualidade pra saída de bola. É um cara que tem boa bola longa. É um cara que pensa mais o jogo e ainda é um volante. Um pouco estático, podemos dizer assim. Mas com muita qualidade no passe. O Corinthians parece não ser um clube que se preocuparia em perder o Cantilho, sabe? Outro nome do futebol paulista. Agora olhando pra zaga, jogador de imposição física, jogador de bom jogo aéreo, Eduardo Bauerman. Santos vive uma crise financeira. O Eduardo Bauerman já é um cara criticado pela torcida e muito pelos erros do Michael, sabe? Eu acho que esse cara, assim, seria um nome que acrescentaria muito à zaga. Um cara de imposição física, um cara que é difícil passar pelo Bauerman, sabe? E acho que é mais um contaminado pelo contexto ruim do Santos. É mais um que acaba perdendo potência pelo contexto ruim do Santos. Um nome de muita força, um nome de muita potência na zaga ali. Óbvio, tem ali alguns problemas, mas também tem boa saída de bola. Eu acho que pensando na zaga seria um nome que acrescentaria muito. Esse cara aí, muitos podem não reconhecer, mas é outro zagueiro. É um jogador que passou pela base do Barcelona, passou pelas categorias de base do Barcelona. E o nome dele é Igor Gomes. Desde que chegou ao Internacional, jogou quatro jogos. Já foi vinculado ao Atlético, um zagueiro de boa saída de bola, em posição física, alto. Sabe, tem um 85, se eu não me engano, Igor Gomes. Acho que pode nos ajudar. Acho que seria uma opção barata. O Inter também não parece fazer muita questão da permanência do Igor Gomes. Acho que seria um nome que poderia ser uma boa situação de mercado, sabe? Acho que ele deve estar amarradão para sair, para buscar outro clube, para se reencontrar em algum lugar no país, no Brasil. Já que tem pouca história no futebol brasileiro como um todo, né? Esse aí também foi outro nome que o Atlético foi atrás. Marquinho Cipriano. Jogou no Cruzeiro? Não decolou no Cruzeiro, mas a gente está vendo como é o momento do Cruzeiro difícil, como é o momento do Cruzeiro realmente muito chato. E o Marquinho Cipriano é um jogador de velocidade, de explosão pelo lado. Pode ser tanto lateral quanto ponta. E a gente sabe, né? Que a gente precisa desse cara que aproveite bem o fundo. Acho que o Marquinho Cipriano poderia ser esse nome. Talvez o Atlético esteja até negociando, a gente não sabe. Porque realmente já foi um nome que o Atlético esteve muito próximo de trazer. Eu acho uma boa opção. Esse é pra gente terminar a parte dos mais reais. Eu trouxe dois sonhos depois pra gente debater. Danielzinho, jogador da base do Fluminense, jogador do Bahia. Eu gosto muito do Danielzinho. Eu acho que a gente precisa desse meia de boa dinâmica, joga bem espaço curto, sabe? De estar bem o ritmo do jogo, sabe? É um cara que fisicamente pode não ser o mais avantajado, mas é muito intenso na velocidade das ações. Sempre tá antecipando, sempre tá buscando ali boas soluções pra criar situações de jogo pro Bahia. Pra mim foi o grande destaque do Bahia na temporada passada. Na Série B, eu acho que poderia ser uma boa alternativa. Não um cara pra chegar e ser titular, mas um bom banco de reservas ali, pensando no time do Atlético, sabe? E agora entra a parte do sonho, né? Esse aí já trabalhou com o Alexandre Matos, esse aí já trabalhou com o Filipão, esse aí já trabalhou com o Paulo Turra, esse aí já trabalhou com o William de Guad, campeão brasileiro com o Palmeiras em 2018. Se eu não me engano, o melhor jogador da competição. Bruno Henrique, Corsini, Paranaense. Se eu não me engano, Paranaense de Londrina. Boatos que é atleticano. Boatos que o Atlético já foi atrás. Boatos não, né? Apuração minha. O Atlético já foi atrás. Jogador que tá no All It's Hard. É um jogador que já tá atingindo uma idade, pode voltar ao futebol brasileiro. Excelente batida de fora da área, preenchimento de meio campo. Olha a cigarra. Cigarra gostou do nome do Bruno Henrique. E assim, acho que chegaria, impactaria, claramente ali no meio campo, pensando em Bruno Henrique, Fernandinho e Eric. Pô, seria um trio de volantes excelente, rapaziada. Excelente. Como eu falei, tem uma noção de protagonismo muito legal. Bate bem na bola. Sabe fazer bons lançamentos. Adoro o Bruno Henrique. Adoro. E pra terminar, um nome que é um sonho pessoal. É Verbanega. Com contrato final lá no Catar. O jogador de Copa do Mundo. O jogador que já atuou por Sevilha. Grandes clubes do futebol europeu. Tá no Al-Shabaab. Um dos melhores clubes, inclusive. É do... Não. É Al-Shabaab ou Al-Assad. Agora eu confundi. Talvez seja o Al-Assad. É... Um dos melhores clubes do futebol do Catar. Vem jogando muita bola. Sim. Eu vejo jogos do Al-Assad. Tem o Guilherme lá. Tem o... O Santi Cazorla. Não sei quem vai lembrar. Jogador do Arsenal. E o... O Baneca joga muito. Porra. Baneca e Fernandinho no meio-campo, cara. Seria a realização dos meus sonhos. Pode ser tanto um terceiro homem de meio-campo, um segundo volante, como um camisa 10. Bola parada absurda. Capacidade técnica absurda. Jogo espaço curto. Tá com o contrato terminando. Pode sondar, né? Quer vir pro futebol brasileiro ou não? O que você acha? Então, rapaziada. Assim. Eu sei que eu trouxe nomes de patamares diferentes. Eu trouxe nomes mais cruz. Como é o caso do Igor Gomes. Como é o caso do Cipriano. Trouxe nomes de um nível um pouco inferior. Como eu acredito que seja o nome, por exemplo, do Danielzinho. Trouxe nomes que eu acho que ainda podem explodir com facilidade no futebol brasileiro. Como é o caso do Marrone. Como é o caso do Moisés. Como é o caso do Johan. Mas eu acho que tem alguns recados. Nisso que o Matos, ele busca passar. O Atlético não tá nadando no dia. O Atlético não é o clube que vai no mercado gastar milhões e passar ileso. O Atlético, ele tem suas possibilidades, mas ele tem suas necessidades. É um clube que vai estar olhando pro mercado. Vai estar buscando boas soluções. Tanto no futebol brasileiro, quanto no futebol europeu. Futebol árabe e tudo mais. Em todos os mercados. Acho que vão chegar mais peças pra encorpar esse elenco. Pra principal momento da temporada. Mas eu não acho que exista um momento de preocupação. O elenco do Atlético é bom. O elenco do Atlético é suficiente. Pra temporada. Ainda acho que falta um jogador de aceleração. Por isso que sugeriu o Moisés. Por isso que sugeriu o Cipriano. Sabe? Acho que jogadores pra compor bem o meio campo ali. Nunca é demais. É... O Cantijo. O Danielzinho. O Johan. Então assim. Os nomes que eu sugeri. Eu acho que são muito coerentes. Em relação às necessidades. E o que a gente pode pensar de potencializar no elenco do Atlético. Por exemplo. O Johan. Pode não ser um cara perfeito. Mas pode entregar um pouquinho mais que o Vitor Bueno. E a gente já sobe um pouquinho de nível. Ou dá pra pensar também no... No... Moisés. É um cara que pode ser uma alternativa com o Edio Canob. Mais incisivo. Indo mais pra um contra um. De boas soluções. Então assim. É... É uma lista que me agrada muito. Johan. Marrone. Moisés. Ah, mas não tá bem no clube atual. Irmão. Vem pra cá que a gente faz um jeito de dar bom. Vem pra cá. Que eu te garanto que a gente faz um jeito de dar bom. Valeu. Tamo de tanás. Vem pra cá que a gente faz um jeito. Tchau. Vem pra cá que a gente faz um jeito de dar bom.